Música Cerca de 150 funcionários da empresa Líder organizaram uma paralisação em frente à garagem da empresa com o apoio do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, na manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. As reivindicações incluem a falta de pagamento de horas extras, FGTS e INSS, assédio moral e a não aceitação de atestados médicos. Por conta da manifestação, que iniciou por volta de 5 horas e se estendeu até as 9, mais de 20 mil pessoas foram prejudicadas. Então estamos acusados, aí o trabalhador é ocupado, o sindicato é o bicho porque está defendendo. O prefeito Arthur Neto esteve no local para conversar com os representantes dos trabalhadores e marcou uma reunião entre o sindicato e o diretor da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Pedro Carvalho. Qualquer reclamação de ordem trabalhista, que seja colocada na pauta, dando o nome aos bois, quem é, o nome que foi prejudicado, para a empresa justificar. Uma reunião de trabalho objetiva, que deve ter pouco discurso, e esses pormenores devem ser para ver se não se lavar rapidamente. Segundo o presidente do sindicato, José Aldoviária, apenas 4% do sistema esteve parado, e as linhas da empresa foram alimentadas pela Eucatu, mas novas paralisações estão previstas. Provavelmente se não resolver, segunda-feira é essa, terça-feira a Vitória Regia, que não paga a férias do pessoal, quarta-feira a Açaí, que não paga hora extra para ninguém, a Vega, que não paga hora extra para ninguém. Então nós só queremos que o prefeito faça as empresas cumprirem. O prefeito tem tido um pulso firme, e um pulso firme significa o seguinte, ou vocês cumprem ou vocês vão embora, não tem outro quesito. O prefeito tem tido um pulso firme, e um pulso firme, que não paga a férias do pessoal.